Oi gente, esse é o Minuto Manaus com as notícias em destaque nesta quinta-feira. A empresa de consultoria Porto Marinho, responsável pela criação do Porto Digital de Recife, está sendo contratada para implementar o Polo Digital de Manaus. A estratégia busca fortalecer e estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico. Inicia nos próximos dias uma forte campanha de alerta e prevenção da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. A prevenção se dá lavando as mãos com frequência, usando álcool em gel, entre outras medidas simples. Os profissionais liberais da capital amazonense e contribuintes do Imposto sobre Serviços Autônomos têm até o dia 31 para quitar o seu tributo em cota única ou de forma parcelada. As guias para pagamentos estão disponíveis no site manausatende.manaus.am.gov.br. A Visa Manaus alerta os estabelecimentos de interesse à saúde a não receber pessoas que se dizem fiscais de saúde sem a devida identificação. Todos os fiscais em atividade usam colete oficial azul com a logomarca da Prefeitura de Manaus e crachá funcional. Quer saber mais notícias? Acesse nossas redes sociais e o portal manaus.am.gov.br. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!